Oi pessoal! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de nail art que eu sei que vocês amam, né? E... Ah gente, tem alguém aqui querendo aparecer Esse é o Sirius, meu gatinho que eu falei no outro vídeo Então gente, hoje o vídeo é de nail art que eu sei que vocês amam E a nail art de hoje é uma arte bem simples, bem fácil, mas bem chique E nas minhas unhas curtas e redondas, né? Que não tem nenhum vídeo em unhas redondas aqui no canal, então vai ser o primeiro E se você já gostou da ideia desse vídeo, já vai atingindo aquele like aqui pra me ajudar Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito E agora chega de conversa e vamos começar! Bom pessoal, eu comecei então pintando as minhas unhas com o esmalte Kyoto da Jequiti Que é esse tom de vermelho vinho lindíssimo Passei ele em todas as unhas Em seguida passei esse glitter vermelho da marca Byteon que eu tinha aqui Mas pode ser qualquer outro glitter Passei ele somente na unha do dedinho E agora na unha do dedo anelar eu vou passar a cobertura fosca pra decorar Agora com o pincel de detalhes e a tinta nanquim branca eu vou começar a decorar Comecei fazendo um risquinho bem fininho assim E agora eu vou fazer as folhinhas Pra fazer tipo um raminho assim, bem simples mesmo Agora eu vou estar usando esse top coat aqui em gelmas Você pode estar usando qualquer marca ou até que bonde pra colar as pedras Passei ele na unha do dedo médio E agora eu vou aplicar uma pedra margarida no meio Vou contornar ela com o caviar dourado E em seguida vou contornar novamente com meias esferas douradas Vou aplicar mais duas cada lado E agora com o mini caviar prata eu vou finalizar preenchendo entre as pedras Vou aplicar o top coat na unha do dedo anelar acima do raminho também E fazer uma mini pedraria desta forma Vou colocar na cabine UV por 30 segundos pra secar o top coat E está pronta nossa unha simples e chique de hoje Bom pessoal, então era isso Se você gostou do vídeo não esquece de clicar em gostei se você ainda não deixou De se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu E é isso, espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau